Oi gente, eu sou a Ana Paula Camilo e hoje eu trago mais um vídeo super legal para vocês. Lembra aquele banquinho que a gente reformou? Vou deixar aqui nos cards para vocês estarem lá conferir. Sobrou a parte de cima, então eu vou reaproveitar fazendo uma tábua de bolo. Essa semana é meu aniversário, então eu quero me presentear com o bolo. E eu quis aproveitar essa tábua para a gente estar fazendo uma tábua de bolo. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe o vídeo e bora pro vídeo! Bom pessoal, então pra deixar um pouco adiantado pro vídeo não ficar muito longo, eu já deixei marcado aqui aonde eu vou colocar os meus parafusos. Eu vou usar esse coisinha de cabo de vassoura que eu cortei e aí em cima eu vou estar colocando um papel contáctil. Então, vamos lá! Tchau! 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 colocar o parafuso. Mas antes de nós colocarmos o parafuso, eu vou encapar essa borda. Vamos lá. 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 Vamos lá.